Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês alguns produtos que eu estou usando nas minhas unhas, na mão, cutícula, que eu estou amando. E eu quero também que vocês deixem aqui nos comentários algum produto que vocês estejam usando. E se você é nova por aqui, se inscreve no canal, que sempre tem vídeos assim, com diquinhas sobre suotes, moda, beleza e muito mais, tá bom? Então o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é um que eu uso já há um bom tempo, que é esse Fresh da Vefik. Ele é um removedor instantâneo de cutículas, né? E ele é em gelzinho, então você passa na cutícula, espera um minuto e vem empurrando com a espátula. Que sai tudo, quase tudo. Sai uma boa parte, então o grosso sai e aí o grosso que eu digo é a parte que fica mais na cutícula, ela derrete a cutícula. E o que sobra, você só vem com alicate tirando o que sobrou, mas é bem simples. Eu acho que... falecida... falecida... facilita muito a vida. Outra descoberta recentemente é essa listinha aqui, que é da Cels Life. Ela tem uma base fixa, que você compra apenas uma vez e compra o refil. Então ele vem numa caixinha ou de 50 com 100. É ótimo pra manicure, na verdade, porque você só vai desgrudando e quando você desgruda, ele não fica... Vou tirar essa aqui pra vocês, ó. Ele sai inteiro, não fica metade na base. Então, isso facilita muito pra quem é manicure, acaba saindo um pouco mais barato. E pra gente que faz a unha em casa, normalmente, o legal é que a lixa, ela tem as esferas arredondadinhas. Quando a gente passa até o dedo, né, a gente vê que não é uma coisa grosseira. Então, quando a gente usa nas unhas, ela lixa suavemente e não faz a unha abrir. Então, elas escamam menos, elas ficam mais fortes e ao mesmo tempo que dá o acabamento que a gente precisa. E isso é bem legal, né, que geralmente a gente busca ter unhas grandes ou pelo menos fortes, né. Mesmo que você goste de unhas curtas, você não quer suas unhas escamando todas, né. Eu vou indicar pra vocês um removedor de esmalte sem acetona, que é esse aqui da Pharmax. Ele tem vitamina E e tem hidratante na fórmula. Todos esses removedores da Pharmax eu gosto muito. Eu já comprei com óleo de argã, já comprei o de uva. E eles dão um cuidado a mais além de remover o esmalte. Então, não resseca tanto as unhas. E essa é a marca que eu mais ando comprando. Então, eu sempre tô trocando. O de óleo de argã, ele deixa até a unha um pouquinho mais oleosa. A fórmula dele, a cor, é até meio amarelada por conta do argã. Então, você vê que tem realmente um tratamento nas fórmulas dos removedores da Pharmax. E a queridinha que não sai da bolsa por ser muito compacta, é a serinha da quem disse Berenice. Ela é bem pequenininha, redondinha, então cabe na necessaire, cabe em qualquer bolsinho, cantinho da bolsa. Ou até mesmo pra você deixar na mesa do trabalho, porque ela não vai ocupar espaço. É uma serinha, tipo manteiga, sabe? E que você passa assim, tum, tum, tum. E passa nas unhas, na cutícula e ela dá aquela super hidratada que as cutículas tanto pedem, né? Então, você não precisa deixar pra hidratar só quando você vai fazer as unhas ou quando é a noite, antes de dormir. Você pode passar ela a qualquer horário do dia. Às vezes a gente vai no banheiro, usa aqueles sabonetes mais secos, que dá aquela ressecada na mão. Você já pode passar também na cutícula. Eu tô aqui falando, tô passando. Pode passar na cutícula que vai fazer aquela diferença. Eu gosto também, porque você pode passar por cima do esmalte, que ele não vai mudar de cor, ele não vai mudar a textura, sabe? Vai ficar fosco, ele vai ficar perfeitinho, como se você tivesse feito. Ou como ele estava antes de passar a serinha. Eu tô testando o fortalecedor de unhas. Ele é da Cosmin. Essa base, na verdade, você tem que passar todos os dias. Então, você passa no dia, tira no dia seguinte e passa novamente para os ativos reagirem e suas unhas ficarem mais fortes. Eu vou confessar que eu não faço isso todo dia. Eu tava tentando fazer o máximo possível quando você tava de férias, né? Que quando você tá em casa, você consegue ficar sem esmalte ou fazer as unhas com mais frequência. Frequência. Com mais frequência. E trabalhando, a gente demora um pouco mais. Só que eu tô testando, então eu vou tentar fazer a resenha pra vocês. Não vou seguir a risca, mas eu espero que eu tenha algum resultado melhor. E agora eu vou mostrar pra vocês um produto que, na verdade, não é pras unhas, mas pras mãos, pros pés, pro corpo. Eu decidi incluir porque faz parte, né? Da região das unhas e dos pés. Eu acho que faz muito parte você hidratar suas mãos e seus pés. Porque não adianta você ter a unha bonitona lá, pintadinha, grande, curta, da cor maravilhosa e o resto tá tudo cagado. Então eu vou indicar pra vocês esse creme Biosegredo de Amêndoas, da Nath. Ele promete mais elasticidade na pele. E quando eu passo, eu vejo como uma camada mesmo, bem gostosa nas unhas. Ele dá uma hidratação fantástica. Eu não gosto muito do cheirinho, que é o cheirinho de amêndoas, né? Porque eu tenho meio trauma, assim, de... Lembra quando a gente passa óleo de amêndoas? Tipo, quando a gente começa a ter estria, alguma coisa assim? E aí eu fui enjoando quando eu era adolescente, porque minha pele, ela é muito frágil. Nossa, quando eu comecei a crescer mesmo, começou a aparecer estria na perna, na bunda, em qualquer lugar, quando eu era adolescente. E aí eu acabava passando, né? E aí, ó, o cheiro é muito forte. Mas a hidratação, o toque, fica muito gostoso. Fica bem macio mesmo. Então, eu gosto bastante de passar na mão, tomar banho. Às vezes eu passo aquela pedrinha... Pedra sabão, pra dar aquela lixadinha no calcanhar. E em seguida, depois do banho, eu já passo, faço aquela hidrataçãozinha, coloco uma menina pra ficar bem gostosinha. Então, faz aquela diferença. Então, é com isso que eu hidrato o meu calcanhar, a sola do meu pé. Porque eu não gosto realmente de lixar. Então, a pedração só dá aquela puridinha, né? Pra não ficar tão grosso. E na mão também fica bem gostoso. Então, eu indico pra vocês como uma dica extra. Se você gostou do vídeo, dá um curtir, divulga pras amigas também. Pra ajudar a divulgar, um beijo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho